Olá, bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu estou aqui com o Diego Pérez, que é sócio fundador da SMU, uma fintech de equity crowdfunding e diretor da BFintechs. Tudo bom, Diego? Tudo bom e você, Gustavo? Muito bom aqui estar com você de novo. Tá bom, obrigado. Vamos colocar assim de lado que fica mais fácil para a gente falar. Claro, com certeza. A gente tem dois temas aqui que eu queria tratar com você. O primeiro tema é como estão saindo as fintechs de crédito, e mais notadamente equity crowdfunding e peer-to-peer lending nesta crise do Covid. Como elas estão sendo afetadas e como é que elas estão reagindo? Tá. Bom, esse é um tema que está muito... chamando muita atenção de todos nós, especialmente aqui na área de fintechs. Lá na associação, a gente tem mais de 350 fintechs associadas. Boa parte delas são da área de crédito. E especialmente no que tange peer-to-peer lending, por exemplo, os ativos de investimento, boa parte das fintechs que atuam nesse segmento são empresas, são pessoas jurídicas de pequeno e médio porte. E essas são as mais afetadas pela pandemia, especialmente pela situação de distanciamento social, onde a maioria dos governos, sejam municipais, estaduais, federais, eles têm restringido o acesso público e não permitindo que algumas dessas empresas abram suas portas. Em razão disso, se torna um ativo menos atrativo para o público investidor. O público investidor brasileiro está um pouco mais aderente àqueles ativos de renda fixa, que são os que são veiculados nas plataformas de peer-to-peer lending. Então, com certeza, por esse cenário, as plataformas estão sofrendo um pouquinho para conseguir emplacar algumas ofertas, mas estão rodando. Estão rodando e não deixaram de atuar. Já o equity crowdfunding, a ponta que mais sente falta e que a gente mais tem dificuldade já é do lado do investidor. Os ativos, eles existem, eles não foram tão afetados assim, porque as empresas que a gente acessa são empresas da nova economia, economia digital, que já estão acostumadas a lidar com home office, enfim, as suas estruturas, em tese, não foram muito abaladas, mas por se tratar de um ativo de investimento de alto risco, diferente da renda fixa, porque não tem nenhum precificador ali do investimento, é tão somente o crescimento projetado, esperado da empresa, os investidores, eles estão um pouco mais retraídos. Então, assim, eles estão esperando um cenário de melhoria, alguma estabilidade econômica para poder colocar o seu capital em risco novamente. Então, a gente teve um movimento aí de desaceleração do investimento em crowdfunding. Do outro lado também, Diego, você teve uma diminuição de oferta também disso? Ou não, você não sentiu? A gente está um pouco mais cauteloso na seleção das empresas que vão captar com a gente, tá? A gente percebeu que houve um aumento das empresas que querem captar, tá? Então, assim, a nossa busca ativa, ela está um pouco menos aquecida do que a busca passiva, onde as empresas vêm até a gente, né? Porque a gente está atendendo mais as empresas que vêm até a gente. Mas isso é um sinal também de alerta, porque eventualmente essas empresas já estão com a corda no pescoço, precisando de dinheiro para sobreviver. E muitas vezes, se não conseguir captar, ou se captar menos do que está previsto, podem quebrar. Então, a gente precisa tomar cuidado também no processo de análise dessas empresas. Sim, é. Você entrou no cenário agora, do ponto de vista econômico, bem nebuloso, né? Para tudo, né? Então, assim, não é simplesmente para empresas menores ou para esse segmento específico, né? Acho que está tudo... Até para as empresas grandes hoje, a gente vê pela volatilidade dessas empresas na bolsa hoje, está um absurdo, né? Não, exatamente. A gente estava até desenvolvendo algumas parcerias internacionais para tentar atrair investidores de fora para investimento no Brasil. Primeiro porque a situação do câmbio é favorável para o investimento estrangeiro. Porque com menos recursos, você investe em mais startups, né? Aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, lá fora também está no cenário de incerteza, né? Então, a gente também estacionou um pouco essa iniciativa de busca de investimento estrangeiro. Então, está ruim para todo mundo, na verdade. Sim. Só fazendo uma comparação do que você estava falando do equity crowdfunding com o peer-to-peer land, né? No meu entender, que é o que você estava comentando, o equity crowdfunding já atraía investidores com perfil de risco mais agressivo, né? Você ficar sócio de uma startup que está começando, tem boa chance de não dar certo, etc. Do outro lado, a par de peer-to-peer land, eu entendo que viriam pessoas, eventualmente, com menos apetite a risco. E num cenário desse, foi bastante afetado também por conta disso. Os spreads aumentaram, você não tem liquidez, né? Você tem um problema de mercado secundário aqui também, né, Diego? Você não consegue sair, né? É, é difícil porque a gente ainda não tem uma autorização regulatória para fazer intermediação dessas negociações secundárias, né? E se a gente quisesse estabelecer alguma coisa nesse sentido, precisaríamos seguir um rito de bolsa de valores, por exemplo, né? Que é uma enxurrada regulatória que qualquer estrutura de fintech ainda não tem capacidade de observar o custo, né? Mas, ao mesmo tempo, os investidores que a gente trabalha na base, a gente tem muito incrustado neles a educação financeira, né? E também a percepção de que é um investimento de longo prazo, de que ele não deve desconsiderar a falta de liquidez e que ele invista apenas um recurso que ele está disposto a deixar travado por mais tempo do que uma aplicação tradicional. Isso a gente sempre avisa, sempre conversa, sempre toca nesse assunto em todas as nossas interações com o público investidor. Então, ele já está um pouco mais familiarizado a essa trava de liquidez. Mas, vira e mexe, sempre aparece um investidor que nem do sair e a gente tem que, de uma maneira mais artesanal, buscar um investidor para ele e se encontrar, entendeu? Sem o uso de uma plataforma, sem o uso de uma tecnologia, onde eles possam fazer isso de uma maneira automatizada. Entendi. Mas, é um ponto bem interessante, né? Porque é um ponto que a gente conversou aqui, deve ter, imagino, seis meses, um ano atrás, mais ou menos, sobre isso e você enfatizou exatamente isso. A preocupação que você tinha, que o segmento tinha, com a educação de quem está entrando, né? Isso agora é um momento que isso muda, né? Você consegue sentir isso hoje, que valeu todo esse investimento, Diego? Ah, não, com certeza. Se você olhar com uma perspectiva de crescimento, o peer-to-peer lending no Brasil, ele cresceu um pouco mais rápido, né? Teve uma velocidade um pouco maior do que o crowdfunding, né? Até porque esse trabalho de educação financeira do público investidor, né? Não era tão necessário quanto o nosso, né? O nosso, assim, além de explicar o que é startup, qual que é a dinâmica do investimento startup, qual que é a jornada do investimento, onde que o investidor sai, qual que é a expectativa de retorno, né? A gente também tinha que explicar a questão de risco, a questão de falta de liquidez, enfim. Então, no final do dia, a gente se beneficiou bastante, sim, desse trabalho, tá? Mas é um trabalho em andamento, é um trabalho constante, e é um trabalho que não tem fim, né? É igual tecnologia, tecnologia não acaba. Tecnologia você vai desenvolvendo. Esse é um trabalho que a gente vai ter que desenvolver ad eternum também. Tá bom. Como é que tá agora, olhando um pouco pra frente agora, né? Então, seja, ter esse Covid aí, da forma como mental, um cenário super nebuloso, todo mundo se ajeitando, etc. Quanto você acha que isso afeta aí, no médio ou longo prazo, aqueles programas ou a expectativa que você tinha antes? Tá. Isso vai afetar diretamente, né? Porque como tá afetando a economia como um todo, tanto do lado de quem toma, como do lado de quem presta, quanto do lado de quem capta, quanto do lado de quem investe, a gente precisa acompanhar esses cenários de melhoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vinha interagindo com agências reguladoras e poder legislativo no passado recente, pra que novos instrumentos fossem aplicados pra facilitar essa dinâmica, né? Ou então pra permitir uma segurança jurídica maior para o público que investe e uma segurança jurídica maior pra quem busca investimento nessas duas modalidades que a gente tá discutindo aqui, né? E com esse cenário de mercado estacionado, a gente consegue dar uma velocidade adicional e um senso de urgência nessas discussões, tá? Então, assim, instrumentos que estavam sendo discutidos e que não estavam no horizonte de regulatório das agências que regulam esse mercado, voltaram à pauta, entendeu? E um senso de urgência tá sendo colocado pra que isso possa impulsionar a retomada do crescimento e a volta da economia quando o cenário de pandemia estiver sob controle. Então, a gente imagina que no médio prazo esses instrumentos, eles podem ajudar isso, né? E quais são esses instrumentos, né? É a criação de novos contratos de investimento, frameworks regulatórios que permitam novos agentes, tanto da área de crédito quanto da área de investimentos, modernização dos instrumentos de captação, enfim, é um pacote de novidades aí que a gente tá tentando emplacar com o poder legislativo. Entendi. Não, mesmo porque tem um ponto bastante interessante isso daí, olhando pra frente, você vai precisar reativar a economia, né? E vai precisar do que a gente chama de capilaridade, né? Chegar em todo mundo. Então, acho que uma das grandes vantagens que a Sintex tem é exatamente isso, né? De conseguir dar capilaridade, de chegar em várias pessoas e vários segmentos menores, médios, etc., que às vezes é difícil pra um banco chegar porque ele precisa de uma escala muito grande, né? É, a conversa que a gente tem, né, com o Banco Central, o Ministério da Economia e outros órgãos públicos que estão intervindo diretamente nessa situação é exatamente essa, tá? Porque, assim, por mais que o Banco Central tenha feito um anúncio trilionário aí de dinheiro que vai ser colocado no mercado pra crédito por meio dos bancos, os bancos tradicionais, incumbentes, eles possuem uma estrutura de precificação, né, e análise de risco um pouco rígida, não tão dinâmica, né? E, às vezes, tem uma opacidade que ele não consegue enxergar determinados fatores de empresas de menor porte, né, que impactam diretamente nesse risco, né? Então, presume-se que talvez a velocidade pra aprovação desse crédito não seja compatível com a necessidade, né? E o medo é que esse recurso ficasse represado, não por má fé dos bancos, né, ninguém tá aqui pra prejudicar ninguém, mas por uma situação de compatibilidade mesmo, né, de engessamento dos processos. E as fintechs, elas costumam ter uma análise um pouco mais dinâmica, né, uso intensivo de tecnologia, algumas fintechs são nichadas pra determinados segmentos, seja pro agronegócio, seja pra pequenas e médias empresas, MEIs, profissionais liberais, enfim, elas já têm ali os seus modelos muito bem construídos pra fazer essa análise de crédito e análise de risco, né, e podem, sim, aumentar a capilaridade, né? E aí a nossa maior discussão, e o nosso maior pleito com esses agentes, principalmente que estão disponibilizando esses recursos emergenciais, como BNDES, FAPESP, FINEP, enfim, é pra que as fintechs, elas possam fazer parte dessa cadeia de distribuição. Mesmo que, boa parte das fintechs, se você olhar, por exemplo, as de crédito, né, que são as SCDs e SEPs, que aí é por Superlending também, são menos de 30 registradas hoje, ativas no Brasil, né, mas fintechs a gente tem mais de 600, né, do segmento de crédito a gente tem perto de 300. Então, assim, se você tiver que restringir tão somente aquelas que são autorizadas pelo Banco Central para atuar como fintechs, aí o número se torna irrelevante. Mas se você consegue incluir essas fintechs que são os correspondentes bancários, né, os originadores, eles também, aí sim o impacto é maior. Não, sim. E você tem, acho que, um outro ponto aqui, que a hora que você está, você está olhando, você tem a parte de capitalidade e tem a parte do que a gente estava falando de banco também, né? Porque, assim, o banco, querendo ou não, é um emprestador que está definindo para quem ele vai emprestar, né? É o banco, é o comitê, é aquelas regras do banco. No que a gente entra nesses modelos de marketplace, peer-to-peer lane ou crowdfunding, você tem vários agentes ali emprestando, né, que tem padrões de risco eventualmente diferentes, né? Então, assim, obviamente, só por isso você acaba tendo uma capilaridade e um efeito econômico muito maior, né? Porque se acontecer agora, como aconteceu lá em 2008, 2009, que deram todo o dinheiro para os bancos, se os bancos não repassaram isso, porque tinham medo do crédito que vinha depois, esse dinheiro vai ficar empossado lá. Numa estrutura de peer-to-peer lane, isso é mais difícil, né? Porque você vai ter mais gente com perfis de crédito diferente, perfis de risco diferente para aplicar, né? Então, acho que esse é um fator também importante, né? E a questão do marketplace é interessante também, porque acaba se tornando uma praça onde o tomador pode escolher qual recurso ele vai captar, né? Qual recurso ele vai buscar, qual que está mais adequado para ele, né? E não o contrário, né? Ele não precisa ficar restrito ao banco que ele trabalha para fazer a folha de pagamento, por exemplo, né? Então, você acaba, de uma certa maneira, também empoderando o usuário final, né? Seja ele uma pessoa física, ou seja ele um pequeno empreendedor, um empresário, para que ele possa escolher o crédito que está nas melhores condições para ele, né? Então, essas ferramentas são muito mais centradas na necessidade do cliente, né? E não na rentabilidade ou manutenção de custos de um incumbente. Exatamente. Falando um pouco de assunto agora, saiu agora recentemente a nova audiência pública sobre equity crowdfunding, né? Deve ter duas ou três semanas, né? Que entrou em audiência pública. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim o que veio disso de novidade. O que tem de novidade nessa audiência pública em relação à legislação anterior? Ah, legal. Bom, esse é um tema que eu navego muito bem porque eu sou empreendedor desse mercado, né? Então, eu consigo entrar em maiores detalhes aqui para trazer essas novidades. A gente já vinha discutindo com a CVM há bastante tempo, tá? Porque o marco regulatório, ele veio em 2017, a operação entrou em vigor mesmo em 2018. Em 2019, a gente começou a identificar os pontos que poderiam ser melhor ajustados, né? Para que, em uma eventual reforma, a gente pudesse contemplar esses ajustes. E nessas conversas com a CVM, a CVM também faz parte de uma iniciativa que chama LAB, né? Que integra também o BNDES, Banco Central, o BID, né? Banco Interamericano de Desenvolvimento, que trata de alguns assuntos que são finanças verdes, inclusão, democratização do acesso a finanças. E um dos temas que foi discutido nesse LAB era o crowdfunding, né? Modernização do crowdfunding. Então, esses assuntos já vêm sendo estudados, vêm sendo estudados em conjunto com a CVM no mercado já há bastante tempo, tá? O que foi apresentado nada mais foi do que todos os pontos que a gente discutiu, né? E os principais pontos foram observados pela CVM foram solicitações de mercado, que é ajuste dos limites, por exemplo, né? Adaptação à nova realidade, né? Inclusão de outros fatores para facilitar a captação de investimento e também trazer alguma segurança para o investidor, né? Então, o principal ponto aí que a gente está discutindo já há algum tempo são a questão dos limites, né? Quando a CVM apresentou o marco regulatório do crowdfunding, eram dois básicos limites. Um de 5 milhões, que é o máximo que uma empresa pode captar via crowdfunding, e o outro de 10 milhões, que é o máximo que essa empresa pode faturar no exercício anterior ao da captação, tá? O crowdfunding de investimentos no Brasil, ele é majoritariamente dividido em dois grandes setores. Um é de startups, o outro é de setor imobiliário, né? O setor imobiliário sofreu muito com esses limites, né? Principalmente na questão do faturamento, porque um dos agentes que integram as captações de investimento, que são as incorporadoras, elas que são os emissores desses papéis, elas que captam esse investimento. Muitas delas faturam muito mais de 10 milhões de reais. Então, assim, acabou sendo uma modalidade que não atendia esse mercado. E aí, a CVM basicamente triplicou esse faturamento de 10 milhões para 30 milhões, o que inclui alguns empreendedores imobiliários, empreendimentos imobiliários, porque incorporadoras, porque a maioria delas ainda fatura mais de 30 milhões. Mas a CVM também permitiu que um grupo econômico, um empreendimento imobiliário que faça parte de um grupo econômico, também possa captar e que esse limite de faturamento do grupo seja 60 milhões de reais. Então, assim, esses parâmetros estão mais adequados para que o mercado imobiliário possa fazer uso desse segmento, né? Além disso, teve alguns pontos aqui que é na questão de divulgação das ofertas. A gente tinha, era muito engessado, ainda é muito engessado, para divulgar as ofertas. Eu só posso divulgar a oferta em detalhes para quem já é meu investidor, para quem já está cadastrado na minha base, né? Mas eu não posso sair a mercado divulgando aos quatro ventos, né? Sobre a existência dessas ofertas. Eu só poderia falar sobre a existência das ofertas, mas não poderia falar detalhes. Então, eu não pilo para atrair esse público investidor. Agora, a CVM vai permitir que a gente faça o uso intensivo de publicidade, até informações sobre a oferta mesmo, sem precisar mencionar disclaimer de risco para tornar aquele material de publicidade menos atrativo e delegando boa parte da fiscalização para a própria plataforma. Legal. Então, ela abre mais espaço para você, é, para você dar publicidade, atrair mais clientes e investidores, né? Ela já permitia que a gente fizesse o uso das redes sociais para divulgar as ofertas. Mas a única coisa que eu poderia falar nas redes sociais é, existe uma oferta e ela está disponível nesse link. Eu não podia falar mais nada, entendeu? Não, agora eu posso falar sobre ofertas, sobre a empresa, sobre os empreendedores, sobre o mercado, enfim, e permitir que a gente possa fazer isso. Uma nova... Você falou, só para lembrar, você estava falando de um limite e tem um outro também que foi aumentado também, né? Qual que você está mencionando? É, você comentou do limite do total que a empresa podia ter faturado no exercício anterior, né? Que foi 10 para 15, ou 10 para 15. E tinha o máximo que ela podia captar no ano também. Isso foi aumentado também? Isso aumentou, aumentou. De 5 para 10 milhões, tá? Tá bom. 5 milhões, hoje, para o mercado de startups, ele está bem adequado, tá? Tranquilo, né? Poucas captações bateram esse teto de 5 milhões. Mas a CVM está querendo trazer para essa dinâmica de crowdfunding novas estruturas empresariais. Não só startups, mas também empresas da economia real, né? Empresas mais tradicionais, mas que já atingiram um determinado porte. Então, por exemplo, uma indústria, uma rede varejista, um comércio, algo que seja não tão grandioso, mas que tenha capacidade de captar 5, até 10 milhões, ela vai poder recorrer ao crowdfunding para emitir debêntures, para emitir ações, enfim, um mini IPO mesmo dentro dessa magnitude. Eu lembro que tem algumas discussões aqui também sobre a continuidade da startup captando via equity crowdfunding, né? Porque, assim, ela fazia as suas primeiras rodadas, só que ela eventualmente batia na medida que ela ia crescendo e ia batendo nesse limite, né? Com esse limite aumentando, você também pode continuar captando, utilizando esse mesmo processo, né? O que é bom, né? Sim, com certeza, com certeza. Porque, assim, as startups, existe um estigma, né? De que as startups, elas só têm o recurso do Venture Capital para crescer, né? Mas o Venture Capital, assim, é um jogo muito particular, né? São empresas que são muito particulares aderentes a esse método e nem toda startup é compatível com o Venture Capital, né? Mas não quer dizer que essa startup não seja boa, né? Porque algumas startups são objetos de aquisição por grandes corporações, né? Em processo de M&A, por exemplo, e nunca receberam um investimento de Venture Capital, né? São grandes sucessos, mas que não atraíram o investimento do Venture Capital. Então, o crowdfunding, ele também serve como uma via auxiliar para que essas empresas possam alcançar esse sucesso, entendeu? Então, hoje, o Corporate Venture Capital, né? Que são as empresas investindo em startups, ele está muito presente, ele desenvolveu muito no ano passado e muitas dessas empresas estão buscando novos investimentos por meio de startups que estão aderentes às suas estratégias, né? Então, uma indústria automobilística, ela pode adquirir uma empresa de mobilidade urbana, um varejista pode adquirir um aplicativo de delivery e por aí em diante, entendeu? Sem necessariamente ter que conviver com o Venture Capital. Então, esses limites permitem que essas empresas possam atingir maiores números e chegar nesse nível e trazer sucesso para o público investidor também, porque é nesse momento que os investidores recuperam o seu valor investido. Entendi. Boa. Uma outra discussão que eu lembro que a gente teve, e até a gente já teve um pouquinho aí na primeira parte aqui, é falando sobre mercado secundário. Veio alguma novidade aí também? Veio, veio sim, tá? Isso é algo que a gente vem discutindo com a CVM há bastante tempo, que a gente fala assim, olha, a gente já criou um mercado primário, mas a gente precisa de um secundário também, né? Nem todo investidor ele está disposto a esperar 5, 7, 10 anos para o sucesso do investimento, imprevistos acontecem no meio do caminho, né? Às vezes a empresa que ele investiu não se tornou a empresa que ele gostaria que ela se tornasse e ele deseja sair daquele investimento, ou simplesmente ele quer passar para frente, né? É muito dinâmico, né? Então, a gente sempre argumentava com a CVM para a possibilidade de nós organizarmos esse mercado secundário. mas a CVM só pode atuar dentro do que está previsto na legislação e a legislação é muito rígida, né? Nesse sentido, né? Então, o mercado secundário já existia, mas ele é muito burocrático, né? Então, a gente queria criar uma espécie de mercado de acesso, né? Um mercado intermediário ao secundário, né? E a CVM acatou os nossos pleitos e ela permitiu, com esse novo regulamento que está sendo proposto, que cada plataforma organize o seu mercado secundário, tá? Ainda é um pouco tímido, ainda tem muitas amarras, tá? Tem coisas aí que a gente vai precisar discutir bastante na consulta pública, mas já é um grande passo, um primeiro passo aí para a consolidação do mercado. Como o mercado primário, as emissões já foram bem aceitas pelo público investidor, já tem bastante coisa acontecendo, já está na hora da gente desenvolver o secundário, né? Então, assim, o que a gente achou positivo é a possibilidade desse mercado secundário existir, né? Que a plataforma vai funcionar como um intermediário entre quem quer vender e quem quer comprar. O que a gente não achou muito interessante, mas que talvez como ponto de partida pode ser levado em consideração, é que a CVM restringiu essas negociações apenas a quem já investiu naquele negócio, né? E não para novos investidores. Por exemplo, se eu investir naquela empresa, eu posso vender para quem já investiu naquela empresa também, tá? Mas eu não posso vender para quem nunca investiu naquela empresa. Então, isso muito restrito, né? Ele limita, na verdade, a negociação no secundário às pessoas que participaram do primário no final, né? Isso, exatamente, entendeu? Então, assim, é como... Existe, sim, tá? Pessoas que investiram naquela empresa que gostariam de ter investido mais e quando tem oportunidade fazem ofertas para comprar dos demais investidores, né? Isso existe, sim. Mas a magnitude é muito maior do que essa, entendeu? E para deslanchar, a gente imagina que novos investidores poderiam fazer parte disso, né? Nem que fosse... Beleza, a gente entende que restrito ao ambiente da plataforma, ok. Por exemplo, se eu investir em uma empresa na plataforma X, eu não vou vender para dentro da plataforma Y. Não faz sentido isso por enquanto. Mas eu poderia vender para um investidor que nunca se cadastrou no meu serviço. A partir do momento que ele se cadastra, ele se torna elegível a investir naquela empresa. Ou eventualmente uma alternativa seria alguém que já investiu em crowdfunding na tua plataforma em outra coisa, né? Isso, isso. Porque assim, ele já passou pelo processo de cadastro, ele já é... Conhece o risco, já tem o investimento... Já conhece o risco. Isso, exatamente, né? E aí a gente vai tentar flexibilizar isso na consulta pública apresentando sugestões para que o espectro possa ser um pouco maior. Como é que está o prazo disso daí, Diego? Até quando que vai? O prazo está relativamente tranquilo. Vai para 29 de junho, é o último dia para você colocar. Então, a gente ainda faz uns dois, três meses aí para discutir. Mas as coisas... O tempo está passando, né? Então, a gente não quer deixar isso. Ainda mais agora com todo mundo em casa, né? Fica mais complicado para... É, a gente parece que trabalha mais ficando em casa, né? É. Então, aí a gente está se organizando não só as próprias plataformas, mas a associação também, né? Lá na BFintech, que é a associação que eu sou um dos diretores, a gente já tem um grupo de trabalho, a gente tem plataformas que são associadas, né? E a gente tem conversas com a CVM já acontecendo. Então, a gente pretende apresentar essa manifestação aí antes do prazo, certamente. Entendi. Tá bom. E aí, provavelmente, a CVM demora um tempo, mas isso aí certamente sai ainda esse ano agora, né? Ó, certamente eu não gosto de usar essa palavra, porque a gente não sabe como que vai acontecer, né? Mas na minha experiência e na experiência passada dentro da CVM, quando a gente criou o marco regulatório, o timeline, né? O prazo que foi apurado foi de seis meses do encerramento da consulta pública, né? Como era a primeira experiência regulatória do mercado de crowdfunding no Brasil, a gente imagina que agora que é só uma reestruturação, talvez esse prazo seja menor. Então, assim, imaginando que encerre a oferta, a consulta pública em junho, a gente acha que uns três, quatro meses a CVM tem tempo para colocar em vigor a nova norma. Então, lá para outubro, setembro, outubro, talvez a gente tenha alguma coisa. Mas, como a gente está no cenário de incertezas, pode ser que isso seja prorrogado um pouco também. Entendi, entendi. É, nós vamos ter aí nos próximos três, quatro meses alguma novidade interessante nisso daí, né? Tirando essas, acho que a grande ponto que você falou que poderia ter flexibilizado mais é a parte do secundário, né? O restante, você acha que veio de acordo com o que estava a conversa e de acordo com o que o mercado... Veio de acordo, tá? E é um resultado de conversas constantes que a gente tem com a CVM, tá? A gente tem um... As plataformas, elas têm um relacionamento próximo com a CVM, né? E a gente sempre vem interagindo com a superintendência lá dentro da comissão que cuida do desenvolvimento dessas normas, né? Então, tem muita coisa aí que a gente pediu, né? Então, tinha algumas vedações que eles derrubaram que vão ser muito interessantes para o mercado, especialmente de investimento anjo. Qual é essa vedação? Antes, a empresa que capta, ela não poderia usar o recurso captado para outras operações societárias, né? Então, o que a gente... Isso aqui tem muitos investidores anjo que se organizam em grupos de investidores para captar dinheiro para investir em outras empresas. Então, eles não poderiam usar isso no crowdfunding. Agora, eles vão poder usar. Eles vão poder captar dinheiro no veículo próprio para depois investir em startups com esse dinheiro captado. Como se fosse um mini fundo de investimentos. É, isso que eu ia falar. Você estava falando ou estava aqui... Não, bom, isso é quase praticamente um fundinho de investimento, né? É, que a gente chama de syndicate, né? Que são... Você capta dinheiro para investir em um negócio só e não em vários ativos. Isso vai ser possível. Também permite que uma startup capte dinheiro para comprar um concorrente, por exemplo. Então, se você cresceu o suficiente para captar seus 10 milhões, que vai ser o limite previsto agora, e tem um concorrente seu que você consegue comprar uma parte relevante dele por 8 milhões que seja, você consegue captar esse dinheiro com uma proposta de aquisição daquele concorrente, né? Ou outra empresa que possa fazer parte da estratégia. É o que o mercado chama de leverage buyout, né? Onde você se alavanca para comprar um concorrente ou uma aquisição estratégica. Pô, que legal. Fiquei bastante otimista que acho que saiu coisa bem legal aí, né? Não, isso é coisa bem legal. E também, assim, tem um outro recurso que a gente achou interessante é a possibilidade de cash-out do empreendedor, né? Então, por exemplo, se a empresa já... Só que é ilimitada a 20%. Então, se você vai fazer uma captação de, sei lá, 5 milhões de reais, 20% disso pode ser direcionado para o founder, né? Para ele vender uma participação dele que ele tenha. Que ele, às vezes, ele... Cara, eu estou com uns 60% do deal da empresa em mãos. A empresa cresceu. Eu estou precisando agora me capitalizar um pouco também, né? Faz parte, né? Sim, sim. E aí ele pode vender parte das ações dele nessas rodadas de crowdfunding. Isso é legal. Cara, eu acho legal assim que você vê que, na minha opinião, você vê assim, primeiro, é o que você falou, não tem muita surpresa, né? Então, assim, você está bem alinhado à legislação com esse setor de fintechs. Eu acho que isso é super legal de saber, né? A outra é que você vê claramente uma flexibilização da CVM em relação a isso, né? É um cenário de que ela está mais confortável com o que está sendo implementado e com as coisas que estão aí, o que é muito bom para o setor também, né? Sim, sim, com certeza. Ela está sempre de olho nas inovações, né? Ela segue diretivas internacionais também, porque a CVM ela faz parte de um grupo de CVMs do mundo que se chama IOSCO, né? I-O-S-C-O I-O-S-C-O E a I-O-S-C-O ela faz algumas diretivas internacionais sobre os segmentos regulados, né? Então, sempre atenta a isso, né? Mas ela também está muito de olho nas particularidades do mercado brasileiro, né? Então, uma das novidades também, que era uma vedação que a gente gostou do que foi colocado, é que a plataforma ela não poderia receber o recurso captado em contas próprias, né? Ela teria que contratar um parceiro financeiro, uma espécie de escrow account, conta escrow. Então, o dinheiro é depositado lá durante a captação, a hora que encerra a captação, esse parceiro financeiro repassa para a startup e a comissão devolve para a plataforma. Hoje, a plataforma vai poder fazer isso diretamente, sem esse intermediário, tá? Então, a plataforma vai economizar com taxas transacionais, tá? Pra poder fazer isso sem precisar pagar o intermediário. Ela vai estar, mas aí a CVM, desde que esteja submetido às regras do Banco Central de arranjo de pagamento, de instituição de pagamento. Então, ela permite que a plataforma também se torne uma instituição de pagamento. Então, a plataforma também vai poder acrescentar serviços adicionais no que tange a pagamentos. Então, por exemplo, se o investidor ele tem uma conta digital dentro da plataforma e ele tem um recurso lá que ele acabou de receber de um retorno do investimento, ele pode usar para fazer uma aplicação financeira, ele pode pagar um boleto, ele pode transferir para uma outra pessoa se ele quiser. Entendi. Caramba, que legal. que legal. Fico bem feliz, porque claramente é isso, você viu? Desenvolvendo e flexibilizando e abrindo novos negócios. Então, é um pouco daquela estratégia de que vai começando pequenininho, vai todo mundo entendendo, todo mundo junto e está todo mundo crescendo e vai flexibilizando. Então, assim, vai encaixando uma coisa nova aqui, outra coisa nova aqui, outra coisa nova aqui. E aí vai virando um ambiente de negociação mesmo, de investimento financeiro. Que legal. Uma parte inteira para o investidor digital. Bom, Diego, acho que o papo foi ótimo, que está chegando aqui no final. Eu queria que você desse uma mensagem final para quem hoje é investidor de fintech ou investidor de peer-to-peer ou crowdfunding, para como é que está esse setor, ligando com o papo que a gente teve no começo. e um pouco sobre um resuminho bem rapidinho do que você está muito otimista ou pouco otimista. Porque, pelo jeito, já está otimista. O recado que eu queria passar para o público que aderiu às fintechs, aos seus serviços, é que eles se mantenham fiéis, porque as fintechs são empresas que usam a metodologia de startups mesmo, o seu modo de atuação, que são negócios que surgem para solucionar grandes problemas. Problemas reais com uso intensivo de tecnologia. Então, assim, nós estamos num momento onde problemas reais vão aflorar. Situações adversas vão surgir com mais frequência, especialmente nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, de recuperação. Então, esse público investidor, se ele fizer o uso dos serviços financeiros apresentados, disponibilizados pelas fintechs, talvez ele tenha um ganho melhor, uma adesão melhor a esse tipo de serviço e uma eficiência melhor no uso dos seus recursos, uma eficiência melhor no controle das suas finanças. E as fintechs, elas são estruturas ágeis. Enquanto uma grande instituição financeira demora mais tempo para aplicar um novo produto, a fintech já lançou, já está rodando, já testou, já virou outra coisa, enfim, esse é o... está mais ligado à dinâmica do novo mercado. E no que tange a perspectiva de futuro, eu sou um cara naturalmente otimista, então, sempre procuro olhar o lado bom das coisas, as fintechs. Mas a gente também enxerga que o lado bom das coisas nesse sentido foi que os reguladores estão atentos para que as fintechs possam ganhar espaço na solução desses problemas que estão por vir e reformas legislativas estão acontecendo a toque de caixa para que elas possam ter espaço para crescer. Então, muito provavelmente a fintech vai ser muito mais presente no dia a dia dos usuários desse tipo de serviço. Ótimo, muito obrigado então por participar e trazer todo esse teu conhecimento tanto os fintechs, o record fund, o peer-to-peer lane como a legislação e essa audiência pública que você está bem a par que você está participando bastante. Muito obrigado. Obrigado você e até a próxima. Tá bom, valeu. Para você que nos viu, muito obrigado e até mais.